A eleição é feita para que o peito ocorra em pé de igualdade entre os concorrentes. Quando alguém busca a irregularidade, ele está ferindo o direito do outro de disputar. Então esse é o intuito. E nós vamos ser claros que o Brasil vive um novo momento. Talvez muitos não perceberam. Nós temos dois ex-presidentes da República presos. Então as legislações, as leis servem para mim, servem para você, servem para os seus colegas jornalistas, servem para qualquer pessoa brasileira, servem para um ex-juiz, servem para todos. E deve ser cumprida sim. E estamos vendo a justiça se mostrar efetiva. Eu espero que traga a regularidade, traga uma decisão, entendendo que o peito não foi igualitário a todos, e a decisão da justiça nós vamos cumprir com total obediência.